Depois de muitos meses em alta, o preço do leite finalmente baixou. Os consumidores do produto já comemoram, mas não é possível saber até quando. O leite é uma das melhores fontes de cálcio disponível. Por isso, esse alimento é essencial para a saúde dos ossos e dentes. Na casa da família Epifânio, o alimento é mais do que um aliado. Aqui, ferveu, tomou. A gente gosta, é um hábito, talvez desde o sítio, que eu morar no sítio, né? Então, foi um costume que passei para ela. A filha até tentou substituir o leite comum pelo leite vegetal. Aquele que é mais natural, mas parece que não deu muito certo não, hein? As tentativas acabaram não sendo tão legais porque o leite fica um pouco ralo e não fica com um gosto tão assim. Fica com aquele gosto de cereal bem artificial, na minha opinião. Por dia, as duas consumiam mais de dois litros de leite, mas com os preços nas alturas... Se está muito caro, diminuímos um pouquinho. Se está mais barato, aí podemos voltar a tomar normal. Sem leite não tem bolo e sem bolo não dá para resistir. O consumidor brasileiro encontrou uma forma de forçar a queda do preço. O recuo ocorreu principalmente pelo consumidor não estar consumindo tanto leite, devido ao leite chegar até quase cinco reais. Em agosto, o leite teve uma queda de 4,15% de acordo com o levantamento da Associação Paulista de Supermercado. Mas a oscilação do preço teve motivos. Após a greve dos caminhoneiros e os produtores conseguindo normalizar a entrega dos laticínios, começou a se adequar ao estoque tanto dos laticínios como dos supermercados, levando assim a adequar demanda e aí começou a baixar o preço do leite. Agora a tendência é estabilizar, mas só o futuro vai dizer por quanto tempo. Dizem que dá para ler o futuro pela borra do café, mas olhando daqui está meio nebuloso. Ainda mais se quiser saber se o preço do leite, da carne e dos derivados terão uma trégua. Já que não tem como saber, o jeito é regular o leite para poder garantir o café do dia a dia.